E no vídeo de hoje a gente vai ver as top 10 marcas favoritas da geração Z Pra quem não conhece a geração Z são daqueles que foram nascidos do ano de 1997 pra frente Vale dizer que o estudo foi feito com 8.949 consumidores da geração Z sobre 332 marcas diferentes Daí então o ranking foi elaborado a partir do conhecimento dos consumidores, compras passadas, lealdade e também suas percepções de personalidade e influência E em décimo lugar como marca favorita temos o McDonald's Quem que não gosta de comer aquele Big Mac hein? Pra falar a verdade até eu que não sou aí da geração Z amo o McDonald's e sei até hoje a música do Big Mac Em nono lugar está a empresa Soul Path Kids Me perdoem o inglês mas é isso que aparece aí no seu vídeo Essa marca é uma marca que traz doces macios com uma camada de açúcar invertido bem gostosa Em oitavo lugar temos a Nike Essa daqui é muito conhecida por fazer produtos esportivos Em sétimo lugar uma que eu gosto bastante aí Cheetos Quem que nunca conseguiu comer apenas um só? Como dizia o slogan é impossível comer um só Quem nunca comeu aqueles Cheetos de bolinha? Que fede chulé mas é gostoso pra caramba Em sexto lugar temos a marca M&M's Esse chocolatinho é bom demais hein? Em quinto lugar temos a marca Hershey's Que faz aí Chocolates Uma fábrica norte-americana fundada no ano de 1894 Que até hoje faz muito sucesso no mundo inteiro e principalmente entre as pessoas aí da geração Z Em quarto lugar temos a Netflix Isso aqui realmente modificou muito o estilo de vida Essa empresa aí modificou o estilo de vida dos jovens E é inegável que ela apareça aí entre as cinco favoritas dos jovens Em terceiro lugar temos a Oreo Essa aqui é uma marca de biscoito recheado da Nabisco Uma divisão do grupo empresarial estadunidense aí Consiste em dois biscoitos redondos de chocolate E um recheio sabor natural aí de baunilha Em segundo lugar essa aqui eu gosto muito A Doritos Doritos é viciante Comer Doritos é muito bom O Doritos ele foi lançado em 1964 no mercado norte-americano e pela Alex Foods Com formato triangular e crocante no sabor original de milho torrado No ano seguinte a marca foi comprada aí pela Frito Lay Passando a ter uma distribuição mais abrangente no mundo todo E em primeiríssimo lugar o YouTube O YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos com sede em San Bruno O serviço ele foi criado por três ex-funcionários do Paypal Chad Hurley, Steve Sheen e Jared Karim Hoje você consegue se divertir no YouTube Consegue estudar no YouTube Consegue escutar música Consegue compartilhar os seus vídeos e muito mais Realmente o YouTube é uma plataforma de vídeos que revolucionou a vida da geração Z E eu nem sou dessa geração e o YouTube transformou a minha vida Graças ao YouTube minha vida mudou Meu conhecimento aumentou justamente aos devidos... Justamente ao monte de tutoriais que tem aqui no YouTube Onde você compartilha conhecimento Minha forma de entretenimento mudou Enfim, a forma de interagir com as pessoas mudou com o YouTube E não à toa ela aparece em primeiro lugar essa marca E você, qual dessas 10 marcas você gosta mais? Deixa aqui nos comentários Tchau